Música Alô Ginete Tauã aí Música 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 Cavalgada da Lua Música Música Mais uma aí pra alegrar o povo aí a galera do cavalo Música 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 A tropa A gineta Música Nem olha Olha pra câmera Música Música Olha o galerão Como é que o bicho vai? Música É A sétima cavalgada da Lua Música Mas tá aí firme e forte Que deve é, rapaziada Ó o xerife, o xerife quer andar Ó o bichão Ó o pompinho Mas ó o carvão como é que ele tá Preto e branco O dono do cavalo, MP A patroa, qual é que eu tô falando, patroa? Aí Ganado Ei, Iago, quer nada, hein, Iago Tá surdo, Iago Tá surdo, Iago Ó o maniago Dá lá na frente Ó o bichão, rapaziada O joque aí, Marlon Pereira Meu joque A troca Toma aí, rapaziada Bola lá na frente Ó o bichão E aí Quebra Quebra E aí Ó o choc ou rapaziada, cavar o rumo de boca é assim tem que pegar um cavalo desse daqui e botar para mexer ele botou um cano de piscina ali dentro é a cano de piscina mais lei tá lá do nosso amigo aí, qual é teu nome? aí ele entra, nosso parceiro aí cavalo aí branco representando masheri masheri